DJ Vitor Segura, não solta, os mano pilota Da fuga é a cota, é foda Desabilitado o molecote toca Tá colocando a prova, bondadidas bota Na pista incomoda a vizinha invejosa Atirando de giro na porta Agora eu tô habilitado e a senhora Vai ter que engolir a seca essa vitória Eu joguei meu foguetão na pista E roubei o coração das lindas Fuga de leve, bota na pista Acelera tua nave, já me perderam de vista Hoje eu tô pesado Fuga de leve, a estrada à vista Acelera tua nave, não vão prender minha conquista Porque eu tô bolado Fuga de leve, bota na pista Acelera tua nave, já me perderam de vista Porque eu tô bolado Fuga de leve, a estrada à vista Acelera tua nave, não vão prender minha conquista Porque eu tô pesado DJ Pitor Segura, não solta, os mano pilota Da fuga é a cota, é foda Desabilitado, o molecote toca Tá colocando a prova, bondadidas bota Na pista incomoda a vizinha invejosa Atirando de giro na porta Agora eu tô habilitado E a senhora vai ter que engolir a seca essa vitória Eu joguei meu foguetão na pista E roubei o coração das lindas Fuga de leve, bota na pista Acelera tua nave, já me perderam de vista Hoje eu tô pesado Fuga de leve, a estrada à vista Acelera tua nave, não vão prender minha conquista Porque eu tô bolado Fuga de leve, bota na pista Acelera tua nave, já me perderam de vista Porque eu tô bolado Porque eu tô bolado Fuga de leve, a estrada à vista Acelera tua nave, não vão prender minha conquista Porque eu tô pesado Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah O que é isso?